POKÉMON Olá mundo, sabes uma coisa? Até mesmo no mundo de Pokémon, a guerra é algo real. E não estou a falar das batalhas pelos crachás, mas de algo muito pior. Muito, muito pior mesmo. Se já jogaste aos jogos da 6ª geração, então de certo que sabes da guerra de há 3 mil anos. Uma guerra que se deu entre Kalos e as regiões vizinhas, e da qual Kalos foi a nação vitoriosa. Mas essa poderá não ter sido a única guerra no mundo de Pokémon. Já antes houve referência à guerra, através do personagem Tenente Surge, na altura em que diz Não vais durar muito tempo em combate, isso é certo. Escuta bem, os Pokémon elétricos salvaram-me durante a guerra. Eletrificaram os meus inimigos até à paralisia. E vão-te fazer o mesmo. Nunca perdi no campo de batalha. Vou-te fritar tal como fiz com os meus inimigos. Estas falas, presentes nos jogos da 1ª e 2ª gerações, levaram muitos a especular a existência da tal guerra. E para provar, foram trazidos diferentes argumentos e diferentes teorias. O primeiro argumento, e o mais comum, é a falta de homens adultos nos jogos que contêm a região de Kanto. E isso deve-se ao seu fornecimento durante a guerra, uma vez que são estes que a maioria vão para o campo de batalha. Isto explicaria o porquê de não conhecermos o nosso pai, curiosamente em nenhum dos dois jogos, e porque Blue viveria com o Oak, sendo assim órfão de pai e de mãe. No entanto, este argumento exclui os líderes de ginásio assistentes e mais meia dúzia de NPCs, como o caso de viajantes e cientistas. Provavelmente por serem considerados profissionais importantes. Com exceção dos viajantes, esses são só mesmo vagabundos. O segundo argumento é o mapa e o posicionamento das aldeias e pequeníssimas cidades. Isso seria porque Kanto ficou muito fragilizada com a guerra, e por isso, apenas poucas localidades teriam sobrevivido. Mais, há vários poké-centros e ginásios, mas nenhum edifício voltado para o lazer, a não ser o casino de Celadon. Estes são basicamente os dois grandes pilares desta teoria, que tenta também explicar o porquê de ser dado um Pokédex a cada treinador, e de haver uma Pokéliga. No caso do Pokédex, seria a maneira mais fácil de fazer um estudo sobre que espécies de Pokémon sobreviveram e quais se conseguiram adaptar. Já a Liga Pokémon serviria apenas como desculpa para treinar jovens a controlar os seus Pokémon da forma mais eficaz contra possíveis ameaças, e assim tornarem-se soldados ferozes sem sequer notarem. No entanto, embora seja uma ideia muito interessante a ter assistido uma guerra em canto e possivelmente joto, uma vez que são nações vizinhas e partilham a mesma liga, não podemos negar que é algo que dificilmente se verificaria, e que muito provavelmente são apenas as mentes dos fãs a querer ver algo onde nada existe. Mas sabes, eu sou um fã. Eu quero ver coisas, mesmo que elas não existam. Por isso, vamos especular também. Ora, o Tenente Surge é visto como sendo o trovão americano, na versão japonesa até lhe chamam assim. E no mundo Pokémon, sabemos que o mais parecido que existe com a América é o Nova. Portanto, não é de um todo errado partir do princípio que Surge é o Novense. Isto faria com que a guerra tivesse acontecido entre o Nova e Canto. E o Nova teria saído vitoriosa, sendo que se notam bastante bem os contrastes entre estas duas regiões. Portanto, aqui está uma possibilidade. Outra situação possível é a de Canto estar a trabalhar numa forma de conseguir criar um exército de Pokémon lendários a partir de Mew. E assim termos o nascimento de Mewtwo, tal como de milhares de ditos. Mas o plano deu furado e acabou por agravar a situação de Canto. E acabando com a guerra, uma vez que... Um Pokémon maluco se dentro da destruição anda à solta. É melhor fazermos um pacto de paz a ver se o apanhamos. Há ainda quem fale numa possível guerra entre Pokémon e humanos. E isso seria a razão de assistirem bem mais Pokémon que humanos. Mas não me parece muito, porque se assim fosse, aqui no mundo real teríamos de ser bem mais que 7 mil milhões para não sermos dizimados por todos os animais. Existe ainda a vertente que defende que Canto seria a única região a ter Pokémon e que conseguiu ganhar a guerra com isso. Mas, sinceramente, não é algo que pareça muito provável. Na minha singela opinião, é uma teoria que apoio e da qual gostaria de saber mais alguma informação oficial por parte da Game Freak. Mas, no fundo, foram apenas duas falas nos primeiros dois jogos. E com a tecnologia da altura não se conseguia fazer grandes cidades. Isso nós só vimos 15 anos depois nos jogos da Nintendo DS. E quanto a ti? Achas que esta teoria tem pernas para andar? Apoias alguma das vertentes aqui faladas? Ou talvez conheças outra que não referi? Deixa nos comentários aí em baixo a tua opinião e as tuas teorias. Por hoje é tudo. Vemo-nos então no próximo vídeo. Até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo! Estou a cozer aqui dentro. Tantas coisas que eu vejo. Congratos! Você é agora o padre dos Dreamer, boboos! Me matou! Preciso o cristal. O cristal tem de ser apanhado para o bono. BUTUM! F... F... M...